Vou pegar a smoke. Vamos lá, usar essa arma aqui. 3 segundos faltando, não dá tempo de eu aprender a dar bash. Caralho mano, como que eles dão bash com a arma? Que bolas tu. Vamos lá. Ah, Prilo, meu carrinho foi embora. Ué. Eu atravessi o cara, velho. Tem um maluco ali dentro, mas é ele lá. Vem cá, tio. Ah, legal, ele é da Alemanha. Que da hora. O cara que tava ali sumiu. Dá licença, tio. Eu vou ali embaixo. Eita, ele é o Flash. O cara é o Flash. O cara é o Flash. Eu tô ali, Carol. O cara é o seu plano. Tira. 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 Peraí, quantas governador ele jogou. Eita, tocou até o alarme do carro ali fora. Estão roubando. Se eu fosse vocês, eu ia olhar. Caramba, cara... Olha quanto sangue, parece tinta na verdade, mas tudo bem. É assim que ele dá refil na arma, mano, what the fuck? Ele vai morrer, lol, morreu pegando munição. Caralho. Caralho. Aí, tá quase lá. O que ele tá fazendo? Ele tá tentando tirar. Da facada na munição. Tá porra. Vai tio, você tá quase lá. Você consegue. I believe em você. Tá passeando pelo arame, velho, no cabeça. O que é isso? Nossa. Fez isso não, moça. Ele conseguiu matar. Caralho. Pô, essa pistola é mal boa, tem 120 de munição. É a pistola do engenheiro, velho. Ele foi eliminado. Caraca. Tá pelo que... esse bote, velho. 2 e 19 da manhã, eu aqui jogando Tom Clancy. Que louco, mano. Que louco, mano. Estou no engenheiro bonde. Por que eu sou tão lento, cara? Alô. E se eu for por fora? E se eu for por fora? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como que os caras da best? Eu não tenho nem ideia. O que eles batem ali? É X. É Z. Isso vai vir! Consegui entrar. O que é esse aqui? Oh, um glow stick. Não sei da onde brota terrorista, mas tudo bem. Tá abrila. O que é essa? Tá explodindo tudo, mano. Eu vou ali embaixo. Tira lá, mano. Tira lá, mano. Hum. Fusão. Que bomba. Ainda bem que eu não estou com defuses. Locate a bomba. Move to its location and plant a defuser. Feche a bombes. Eita porra. Meu coração. Eu vou subir lá agora. Eu vou subir lá agora. Ai! Ai, você é por aqui? Really, nigga? Os caras plantou tudo ali, velho. Bom, o que eu faço? Oh, eu posso subir a escada. Vamos lá. Eu vou me rastejar. Ah, frio. Death replay. Olha os caras jogando. Mira nessa porra. Eu vou subir aqui. Olha os caras eu tenho. Tem 45 segundos em. O que é o detecador? Examine a corrida. Aqueles caras que estão a prender. Seis caras estão todos. Seis caras que estão chegando a bomba de defusa. Abreu. O que é meu destino? Ah, brilho. Abreu. Vai chu! Olha só que arraste no mar. Caramba! Caprila! Que joelho é essa? Você está escutando a bomba e explodiu. Vou começar de novo. Caraca, eu não sirvo para o esquadrão de bomba, mano. Não sirvo.